Para este programa, eu trouxe uma ideia fenomenal. Um tabuleiro decorativo. Um tabuleiro decorativo? Espera aí. Um tabuleiro daqueles de a gente pôr as coisinhas e levar para quem não almoçar a esposa? Exatamente. Tem dupla função. Tanto dá para isso, como peça decorativa. Encostas ali uma parede, cinco estrelas. Excelente, excelente ideia. Mas como é que pensaste isso? Olha, muito simples. Fui à Le Roi Merlin, arranjei uma prateleira, já que é a medida que eu quero, que é 30x60, que será a nossa base e que tem tudo a ver com o projeto. Depois fui à parte de cerâmicas, sim, cerâmicas, e arranjei esta pastilha vidrada, azulinha, tem a ver com as riscas, ou seja, lindíssima. E agora eu quero coala aqui na nossa base. Ok. Como é que vamos fazer isto? Sim, senhora. É assim, nós temos várias soluções, mas como isto é um tabuleiro e não tem que levar nada de especial, o que nós vamos usar, basicamente, é usar um preguilícto ou um védicola para fixar isto ao tabuleiro. Vamos a isso? Bora! Vamos! Bom, para colar isto não é preciso aqui espalhar muito a cola. Isto basta um zigzag e dois centímetros entre elas, de maneira que a pastilha adere perfeitamente. Agora vamos à pastilha. Carlinhos, stop! Há aqui um pormenor importantíssimo que ainda não pedi-se. Temos que deixar aqui um espaçamento, que eu quero colocar estes beats. Eu já explico porquê. Já pediste ter ido mais cedo, não é? Agora sujei aqui um tubo de cola e veda. Limparas. Bom, Renolfo, as pastilhas não cabem aqui neste tabuleiro, não é? E como tal, este beat vai ocupar aquele espaço. Mas o que nós vamos fazer é simplesmente no zigzag botar a pastilha. Pastilha? A rede. If it take me... Os beats já cabem aqui. E agora qual é a ideia? Agora, cortamos os beats à medida do tabuleiro. Pintamos de preto. Se parei que é mais fácil. Colocamos os puxadores, que neste caso são as pegas do tabuleiro. E no final, no final não. Tomamos aqui a pastilha e no final agora sim colocamos os patins. Para não riscar o móvel. Não riscos o móvel. Bem... Bom, antes de aplicar os beats eu vou ter que pintá-los, porque vai ser a spray e não convém pintar a spray no tabuleiro. E depois vou ter que limpar os restos de cola que existem no tabuleiro em toda a volta. Bom, vou-se passar um bocadinho à lixa para retirar os cantinhos que podem aleijar e E o Rodolfo também. Eu gosto disto tudo para a perfeição. A perfeição aqui é ao chá de tinta. Não convém aplicar tudo de uma vez, aos poucos. E à distância também 20 a 30 centímetros. Carlos, e agora com um toquezinho final aqui de mestre. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Mas é que estávamos assustado. Muito bonito. Muito bonito. Até vou achar como é que a gente fixa isto. Sabes? Diz-me tu. Pronto. O que é que acontece? Nós quando aplicamos aqui a cola nisto e tu queres um tabuleiro com pegas, se a pessoa puser muito peso a cola pode não ser o suficiente. E para isso o que é que vamos usar? O próprio puxador já traz uns parafusos um bocadinho maiores. Nós vamos fazer um furo direto e depois apertamos por cima e fica resistente. Espetacular. A filha ao mestre és tu. Por fim, falta só colocarmos aqui os patins por baixo, que é para não riscar, não é? E depois de tomar isto tudo. Óbvio. 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 Óbvio.